Amiga Não, nem perde o seu tempo dando explicação Logo você bebê, o rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essas piriquetes, internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriquetes de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Piriquetes de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriquetes de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Canal Brega, exclusivo Bateu a química Bateu a química Logo você bebê, o rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essas piriquetes de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriquetes de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Piriquetes de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriquetes de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu É pra cê trai com uma mais bonita do que eu É pra cê trai com uma mais bonita do que eu É pra cê trai com uma mais bonita do que eu É pra cê trai com uma mais bonita do que eu